Oi pessoal, eu sou o Poreosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo de PKXD e hoje eu vou mostrar mais novidades pra vocês a nova armadura panda vermelho, o pacote cacto e também como conseguir essa capivarinha roxa então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações pra sempre que tiver vídeo novo você ficar sabendo eu mal terminei de decorar minha casa unicórnio e já chegou uma nova casa a casa cacto essa casa parece bastante com a casa cheirinho sim, aquela casa que tem o formato de cocôzinho a planta dela é igual eu acho que é exatamente igual àquela outra casa, gente igual mesmo o melhor de tudo é que ela está por moedas então aproveita, se você ainda não tem uma casinha bonitinha, compra essa casa o outfit também é muito lindinho e também está por moedas eu gostei bastante desse outfit estava esperando chegar um outfit de plantinha aqui no jogo e adorei que chegou a do cacto cacto é muito fofinho, né gente? e a nova armadura do panda vermelho também chegou essa armadura é muito lindona e também vem com uma peruca pras meninas usarem gente, eu amei o poder dela, é um super pulo e também você pode apertar o botãozinho e virar um panda vermelho olha que lindo que ficou, gente a gente já tinha uma outra armadura que se transformava em pet que era a armadura quack e agora a gente tem essa armadura também que também tem um super pulo e eu gostei bastante dessa armadura comenta aí se você também gostou e olha a minha capivarinha roxa que lindinha pessoal, eu descobri sozinho como consegui essa capivara e depois contei para os outros creators então se vocês verem algum creator aí falando como conseguiu a capivara com certeza foi porque eu ensinei é o seguinte, você vai pegar uma capivarinha bebê vou pegar aqui essa daqui, capivara buddy você pega uma capivara bebê você pode treinar ela tanto ali na esteira nessa nova forma de treinar o pet como também nos minigames eu recomendo você fazer no minigame porque a experiência está dobrada tanto no patch run ou lá no até o topo eu recomendo até o topo porque você ganha mais experiência então pessoal, você vai evoluir sua capivarinha e quando ela estiver chegando no último nível ela tem uma chance de virar capivara roxa e o melhor de tudo que você não vai precisar fazer montaria dela isso mesmo, ela não precisa fazer fusão para virar montaria olha só, para mostrar para vocês a minha amiga Pumpkin conseguiu 3 capivaras de uma vez 3 capivaras roxas de uma vez ela é muito sortuda pessoal então é isso vai comprando capivarinhas bebês e evoluindo elas que uma hora ela vai aparecer é um pouco difícil mas vale a pena galera eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você assistiu até essa parte comenta roxa comenta roxa que eu vou deixar um coração no seu comentário vejo vocês no próximo vídeo fui Tchoo 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 Obrigado.